Fala meus camaradas, eu fiz alguns vídeos e o pessoal está perguntando Coronel, que máquina é essa aí no fundo? Vou falar um pouco sobre a máquina de recarga que eu comprei Meus amigos, essa daqui é uma máquina de recarga, uma prensa, alguns gostam de chamar de prensa Da fabricante Hornage e o modelo dela é Locked and Load E por que eu escolhi ela? Porque no meu entendimento é a melhor máquina que tem para recarga Ah, mas a melhor que tem é a Dillon e eu vou falar para vocês por que eu prefiro essa máquina E por que várias pessoas preferem também Primeiro, para comprar essa máquina Eu perguntei ao nosso professor de recarga de munições, que é o Zé Neto Uma pessoa que entende muito, que sabe muito Falou, Zé Neto, me ajuda a escolher uma máquina Aí a gente foi pesquisando, pesquisando, olhando, olhando, eu mandando para ele, ele me dando retorno Nós chegamos nessa máquina aqui, por que? Primeiro, porque ela é extremamente robusta Segundo, porque ela não tem peças de plástico Ela tem uma peça de plástico E aqui em Goiânia, por exemplo, já tem um torneiro tirando essa peça de plástico E fazendo ela de metal Então não tem peças de plástico para quebrar O pessoal que tem Dillon sabe Cara, a Dillon parece um Lego Ela é cheia de peça pequenininha aqui dentro Que quebra Eu já trabalhei um bom tempo numa Square Que, diga-se de passagem, é uma máquina terrível, muito ruim E ela toda hora quebrava uma peça de plástico Aí você tem que ficar refém de comprar peças de plástico De quem tem? E geralmente a gente compra daqueles primos nossos que trazem do Texas Porque é a maior canseira para você conseguir uma pecinha de plástico Outra coisa que acontecia demais nessa Square B que eu usava E eu também fiquei um bom tempo na 650 E também dá o mesmo problema Toda hora você tem que estar regulando Ela desregulava, ela desregulava A Hornet, ela já tem um sistema de buchas Tudo bem que nós estamos com uns dies aqui Que são de excelente qualidade Se eu não me engano é os RCBS Precision Tá em top Mesmo que você use um die Aqui ó, Reading Precision Isso daqui é um trem maravilhoso São esses dies Mas mesmo que você use um die dali Ele não vai ficar desregulando Igual desregula na Dillon E você tem um sistema de bucha Você tira a bucha aqui e guarda ele regulado Não precisa toda vez que você tirar Porque ali você vai tirar o prato Beleza? Massa também Aqui não, isso aqui fica tudo fixo Como fica tudo fixo é menos coisas pra ficar jogando Menos movimento na máquina Você tira só a bucha, guarda a bucha Depois você vem com outro calibre e tira aqui E põe no lugar desse Então eu acho Debatendo aí com meu amigo Zé Neto E com o C. Gomes C. Gomes é o cara que fez a importação Dessas máquinas pra nós Eu fiz um consórcio de máquina De recarga Pros alunos de 1911 Ele que fez C. Gomes Que máquina que você tem? Hornet Lock and Load Por quê? Aí ele me explicou Falei Canário Mas o mundo todo fala que Dillon, Dillon, Dillon Falei Fui pesquisar As coisas que ele falou bateu Depois eu levei pro Zé Neto O Zé Neto falou Não cara Isso aí Essa máquina aí é perfeita Então Os detalhes que ela tem Que a Hornet não tem Eu ainda não consegui Completar ela Montar ela com tudo Que tem direito E tudo mais Ela Funciona A cada manivelado Que você dá E pensa o negócio macio De trabalhar Que encaixa Indexação dela Encaixa dela Mesmo Na Dillon Nova Eu já trabalhei muito tempo Na Dillon Nova Você sente ela Com a indexação Muito melhor Isso aí foi o Vitor Que falou pra mim O Vitor Ele ficou encantado Ele tá trabalhando Nessa máquina aqui agora Por exemplo O sistema de espuletamento dela Na Dillon Se você dá uma manivelada A espuleta aparece ali E se você der outra Joga outra espuleta E vai jogando espuleta pra fora Essa daqui Se não passar o cartucho lá Ela não fica jogando Espuleta pra fora E também Não tá caindo pólvora Só vai cair a pólvora Na hora que você colocar O cartucho Eu confesso que eu não sei Todas as As qualidades dela O Vitor que tá manuseando Ela sabe muito mais Do que eu E eu decidi comprá-la Porque eu pesquisei Pessoas que entendem Muito do assunto E porque Ela é muito mais robusta Muito mais Gente Ah eu ouvi dizer Que Dillon Que Dillon é ruim não Tô falando que Essa daqui é mais robusta Lock and load E estou extremamente satisfeito com ela Muito satisfeito com ela Porque Ela é robusta Ela é rápida E ela me dá Uma munição Com mais refinamento Do que a Dillon O pessoal sabe A Dillon não tem Um refinamento De munição Muito bom Beleza Quantidade Parece um foguete A Dillon Blá 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 Mas o refinamento Das munições Que a Hornet Me dá É melhor do que a Dillon Ah coronel Você não explicou tudo É o que eu falei pra vocês Meu forte não é recarga Meu custo de recarga Quem faz ele É o Zé Neto E quem manuseia Essa Danada aqui É o Victor Ele sabe muito mais Eu fiz esse vídeo aqui Para saciar A curiosidade Dos nossos seguidores Que estava maluco Coronel de máquina Essa aí Que você está no fundo É uma Lock and load Da Hornet Que é Excepcional E quem faz Essas Essas Importações É o Segundes É um importador Que eu indico Muito preço bom Preço justo Porque eu falo preço justo Tem uns caras aí Que eles estão Achando que a Lua É queijo Tá pedindo dinheiro Para caramba Para fazer importação Tá bom Ah eu queria saber mais Mais para frente Eu vou chamar o Victor E vai fazer um vídeo Super completo Sobre essa máquina Porque é ele Que está trabalhando Tá bom Muitíssimo obrigado A todos meus camaradas Vai lá Segue aí o 1911 No Youtube Dá uma subidinha na tela E clica no inscrever-se Porque a gente precisa Ver o seu like Muito obrigado a todos Até a gente Coronel Bruno Vou ficando aí Tchau 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 Tchau